O vó, abre a boca. Pra quê? Você virou dentista? Abre a boca! Você virou dentista? Não, abre a boca! Ah. Pronto? Não. Ué? Abre a boca de novo. Outra vez? Ah. Pronto? Abre a boca de novo. Agora um beijo. Não, agora abre a boca. Ah. Chega de abrir a boca agora, né? Não. Vou te apertar. Vou apertar. Vou te abraçar. Vem. Abracinho. Abracinho. Com a porta. Abracinho. Abracinho. Ei. Abracinho. 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 Abracinho.